Eu me lembro de quando eu era um pequeno goblinzinho e tinha ganhado na época o console do momento, o Playstation 3. E aquilo pra mim era sinceramente mágico, porque eu tinha na minha cabeça como ápice da tecnologia, era sei lá, as cutscenes pré-renderizadas de God of War 2. Que eram do balaco-baco, ninguém pode negar isso, mas quando eu vi isso aqui e descobri que os polígonos viraram mais polígonos, o meu mundo caiu. Afinal, matar pessoas em jogos virtuais se tornou uma coisa assustadora, porque parecia que eu tava matando uma pessoa real. Mas é claro que isso não impediu o derramamento de sangue. E eu poderia continuar contando a minha história de como eu me surpreendi com a sétima geração de consoles, mas esse não é o tema do vídeo. Então eu vou contar sobre a minha maior descoberta da época. Depois dos meus três primeiros anos jogando naquele videogame de forma completamente insalubre, eu descobri que você podia jogar online nele acessando a PSN. E quando eu descobri, brother, eu fiquei o dia todo tentando criar uma conta. E depois de um esforço astronômico, eu consegui finalmente criar ela, porque eu era uma criança burra com dois neurônios e muita burrice acumulada. E além disso, eu também ganhei um nickname patético pra época. Porque todo mundo sabe que o cool era algo como Isso era um nome foda. O meu era tipo WGF Patos. Era esse meu nome. Mas depois daquilo, nada mais importava, porque eu conseguia jogar online. Joguei Minecraft, mapas e skywords que outras pessoas criaram, que não eram nem oficiais porque não tinham servidores. Depois disso, pulei pra... Mano, GTA Online, GTA Online, pra época, aquilo ali era tipo um uau. Com pessoas do Voice xingando, crianças chorando horrores porque roubaram o carro delas. E aquilo era o paraíso pra mim. Eu estava muito feliz. E eu lembro que eu fui correndo pra avisar minha mãe. Mamãe, eu descobri que posso interagir com estranhos na internet. Naquela hora, minha mãe virou pra mim e falou Radical, filho, isso aí, por... Por isso, eu continuei explorando aquele mundo do online secreto, entre aspas. Porque eu realmente não conhecia. E foi uma surpresa muito legal saber que depois de vários anos jogando naquele mesmo videogame, eu basicamente só tinha experienciado metade do que ele tinha pra me oferecer. Porque realmente a novidade daquela geração era que você podia jogar e interagir com outras pessoas, cara. Aquilo ali era tipo o bagulho. E esse sentimento de se encontrar meio que um cooperativo secreto. E eu sei que jogar online no Play 3 não era um segredo, e eu que era burro, mas, enfim, vocês estão entendendo? Se repetiu em alguns momentos da minha vida e todos de forma muito legal. E é exatamente por isso que no vídeo de hoje eu quero falar sobre... GTA San Andreas, oh shit, here we go again! Esse foi o primeiro cara que me deixou em choque, não por eu poder assassinar pessoas e explodir a cabeça delas. Não, isso aí era normal. Mas sim porque esse jogo era pra mim, na época do PS2, o ápice. Eu jogava dia e noite, pra mim não tinha nada melhor. Se você fosse um colega meu da escola e chegasse pra mim me oferecendo outra parada... Ha cara, testa Lego Batman, é bem legal! Se isso rolasse, eu provavelmente viraria pra você e diria... Olha esse nerd, aqui é GTA San Andreas, eu não vou jogar esse jogo de bebezinho. E eu me lembro de sempre jogar com a minha prima do lado, a gente amava aquele jogo. E a gente ficava fazendo meio que competiçõezinhas, tá ligado? Ah, quem consegue mais estrelas de procurado? Ah, quem consegue seguir as leis de trânsito por mais tempo? Nesse nenhum de nós éramos muito bons, não. E era cada um por si jogando o jogo, morreu, passa o controle. Por isso, tenta imaginar a minha reação jogando com a minha prima e virando numa viela super foda-se e entrando numa vila toda destruída. Que todo mundo nem se importa, só pra ver bem no centro dela um ícone vermelho de duas pessoas. E quando você chega perto dele, aparece. Pressione qualquer botão para ativar o modo cooperativo. Meu mundo desabou. A gente fez isso correndo, ligamos o controle e plau. Mano! Assassinato em massa, viajando juntos, espancando policiais com pingolas. E eu sei que esse não é o melhor gancho, mas comenta pingola pra ajudar no engajamento do vídeo. Aquilo tudo foi só muito especial. E na época foi tão impactante pra mim e pra ela que a gente começou a procurar isso em outros jogos. Que o cooperativo não ficava na cara, sabe? Era um bagulho meio secreto. E tinham outros jogos no Playstation 2 que faziam isso. Era um Devil May Cry 3, mas eu não jogava esse jogo de nerd. A gente foi atrás de muito jogo, encontrou pouca coisa que fosse parecida. Eu, pelo menos, não me lembro de nada que fosse tão grandioso quanto foi o GTA San Andreas. Acho que o mais próximo disso foi, sei lá, o Crash Titans, que eu jogava bastante. Aí, quando a gente foi testar, era só apertar a bolinha pra jogar co-op. Eu fiquei surpreso, mas, tipo, era só apertar a bolinha no segundo controle. Não tinha nada demais. Mas voltando agora pro GTA San Andreas, a sensação de liberdade ficou muito maior. Mesmo que fosse bem limitado, com os dois jogadores não podendo se afastar, senão o Play 2 ia, sei lá, explodir no bagulho. Mesmo com essa parada, aquilo ali transformava GTA em uma coisa completamente nova. Nunca perdi a graça beijar os meus amigos de forma completamente forçada, mesmo sendo pessoas héteros, pra eles virarem assim, pararem e falarem Você é boiola? Mas esse não é o ponto. Eu tô me distanciando. O que eu quero dizer é que encontrar aquilo foi uma das paradas mais marcantes da minha vidinha gaming. Porque simplesmente parecia loucura. Eu lembro de ter chegado na escola no dia seguinte e contado pros meus colegas. Eles falaram, tipo, Ah, para de mentir, cara. Você é um arrombado. Ah, é? Me explica essa então, Matias, filha de uma p... Sinceramente, muito legal, muito foda. Mas morreu depois disso. Fiquei triste, fiquei mal, perdido. Até que eu fui jogar Shovel Knight. E eu vou explicar pra vocês, normezinhos que não conhecem. Shovel Knight é basicamente um Castlevania, só que no estilo mais clássico. Que ao invés de usar um chicote, armas pra garotinhas... Você usa uma pá e escava o crânio dos seus inimigos. Simplesmente irado. Eu joguei muito eles, irei diversas vezes e eu tentei encontrar um co-op pra jogar com o meu irmãozinho na época. E a gente tentou de tudo, desde apertar os botões do segundo controle no meio do jogo até tentar in-game, mas não adiantava. Logo, eu pensei que, né, não tinha dois jogadores, mas como eu era bem teimoso, eu pesquisei na internet. E lá fui eu, pesquisei como jogar de dois Shovel Knight, botei no Google... E eu me deparo com um vídeo de um maldito explicando que tinha sim como jogar Shovel Knight co-op. E eu fiquei tipo... Ah sim, poxa vida, eu e meu irmão vamos finalmente poder debulhar chefes usando o passo. Porém, tinha um pequeno detalhe maldito. O modo cooperativo era exclusivo de Nintendo Wii U. Só que era um bagulho tão sinistro que eu nem fiquei triste. Porque só deu tempo de ficar surpreso. Porque, mano, você não só precisava do console em si. Tu basicamente precisava resolver um puzzle miserável na vida real, cara. Porque era preciso do modafoca amiibo do Shovel Knight. Tá ligado aquelas action figurezinhas oficiais da Nintendo? Então, tu precisava daquilo. Especificamente do Shovel Knight. E boa sorte encontrando, porque elas são caras. Elas são bem caras. Mas não é só isso. Não é só comprar o amiibo do Shovel Knight e você vai ter o bagulho no teu jogo. Nada disso. Tu precisava pegar o bonequinho e colocar em cima daquele controle que parece um tijolo do Wii U. Assim o console detectava o amiibo e você desbloqueava o modo co-op. E como que eu vou ficar puto com isso na hora? Era cinema 2. Eu fiquei muito impressionado. Passou um tempinho. Fiquei um pouquinho chateado, né? Porque, tipo, pô, queria jogar co-op. Mas é claro que como Deus é muito bom, depois de um tempo eles fizeram atualizações que implementavam co-op pra outras plataformas e você não precisava do amiibo. Então, pra quem comprou o bonequinho, tomaram no bode. Mas, mano, é realmente loucura parar pra pensar nisso. Porque é um bagulho tão corajoso de se fazer esconder todo um modo multiplayer que vocês investiram tempo, dinheiro e recursos atrás de uma mecânica super bizarra e maluca. Porque, mano, tipo, imagina a satisfação do maluco que descobriu isso. Ele foi, comprou o amiibo, por algum motivo resolveu tocar em cima do controle, assim, sei lá. E, bum, o cara ganhou um bagulho que era praticamente exclusivo dele e continuaria sendo se ele não tivesse divulgado. Deve ter sido muito foda. É o equivalente a você estar jogando Dark Souls, pegar uma Great Sword e tocar no leitor de disco do Playstation 3. E depois disso, tu pode jogar em tela dividida. Tá ligado? Mas, de verdade, GTA San Andreas e Shovel Knight são dois jogos que eu tenho extremamente frescos na memória. Não só por eles serem jogos muito bons, mas também por esse sistema do multiplayer secreto. Porque a verdade é que essas duas foram as minhas únicas experiências desse jeito. E desde então, eu nunca mais tive algo parecido. E a verdade é que eu sinceramente acho que eu nem vou ter. Porque esse bagulho de co-op secreto meio que nasceu com o pé na cova, vamos ser bem sinceros. É muito difícil alguma empresa, principalmente as grandes, se sujeitarem a fazer um modo tão importante assim como uma coisa secreta. E deixar escondido numa viela super foda-se que ninguém vai passar. Ali no GTA San Andreas, era a exceção da exceção, mano. Aquele jogo chegou e quebrou tudo. O do Shovel Knight também era mais secreto ainda, porque, mano, era praticamente exclusivo de pouquíssimas pessoas. Se for uma empresa indie com mais liberdade na produção, eu até acho que tem mais chances de acontecer. Mas, sabe, nem assim vai ser a mesma coisa. Porque, hoje em dia, a informação é de muito fácil acesso. Então, quando descobrissem, ia ficar na boca do povo e todo mundo ia falar pra todo mundo. E não é que isso seja algo ruim. É só porque não é a mesma coisa. Não é a mesma parada de você encontrar esse bagulho e virar pros seus amigos e eles ficarem, tipo... Não, mano, você tem certeza do que você tá falando? Você não tá mentindo pra mim, não, né? Por isso é bem lógico que, caso os desenvolvedores tenham trabalhado em um co-op pra algum jogo, assim que você entrar nele, já vai ser apresentado pra você, tá ligado? Tipo, ah, não sei o que lá, no canto inferior direito, aperte bolinha pra jogar de dois. E não é que tenha problema nisso, na verdade não tem e eu não estou reclamando. A única conclusão que eu posso tirar disso é que eu sou muito feliz de poder ter vivido aquela época a papo de 10, 12 anos atrás. Assim como eu sou grato a você por ter visto esse vídeo até aqui, meu amigo. E um pequeno adendo pra todas as empresas de joguinhos. Vocês não precisam colocar co-ops secretos, tá? Eu já entendi que esse bagulho morreu. Mas pelo menos os co-ops de telas divididos vocês podiam colocar, né? Porra, já fazem anos que vocês não colocam essa merda, cara. Pô, que tristeza, mano. Membro, membro, vire membro agora por apenas dois reais você consegue aparecer no vídeo. Olha que legal, puta merda, isso é muito irado. E olha isso aqui embaixo de mim, papai, é uma fanática. Mandando lá no Discord do canal, entra lá e me manda também. E deixa o like nesse vídeo, tá, brother? Esse eu não vou te achar e o bagulho vai até dar pro teu lado, hein?